A gente está fazendo todo o esforço aqui para que o governo do presidente Lula possa levar para as pessoas aquilo que foi o compromisso nosso de campanha e é do nosso projeto político. E o Paraná é um estado que a gente tem se esforçado muito para levar programas e projetos. Basta ver agora o PAC que nós tivemos, o PAC Social, em que mais de 230 ações entre obras e equipamentos vão beneficiar o estado do Paraná, também os institutos federais e logo vai sair também o PAC Infraestrutura Mais Pesada, que a gente também vai levar obras e benefícios para o nosso estado. Acho que esse é o papel que a gente tem aqui, então usar essa interlocução que a gente tem com o governo do presidente Lula e com essa nossa bancada que está junto nessa luta para a gente levar coisas boas para o nosso estado. Obrigado. 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 Obrigado.